Música Três projetos finalistas concorreram para a conquista dos talentos tecnológicos que nesta sua primeira edição apurou mais de 70 candidatos. Luanda foi a província que mais candidatos apresentou. O vencedor da primeira edição justificou a conquista através da criação do projeto intitulado Sistema de Comunicação Rodoviária, um sistema inspirado no congestionamento do trânsito em Luanda, cujo objetivo é detectar o fenómeno e apontar soluções. Sou muito observador, vou observar e ter pensado que não. Com este projeto eu não estaria só a participar no concurso, mas eu estaria a resolver um problema sério que o país está a enfrentar. Eu conheço situações em que o estresse nas nossas vias têm causado situações muito complicadas. E muitas das doenças, nós não estamos ainda a olhar para esse lado, são causadas pelos constrangimentos. Por quê? Você trabalha quatro a oito horas por dia no escritório, mas você perde 12 a 13 horas no trânsito. Isto é inadmissível. O jovem contemplado beneficiou de uma bolsa de estudo, uma viatura a zero quilómetros, 500 mil kwanzas e um estágio profissionalizado numa das empresas do Grupo Angola Telecom. O desafio agora é de muita responsabilidade. A partir de agora, a minha mente, eu posso dizer assim, que atingiu um novo nível. Um novo nível por causa da responsabilidade que eu vou ter a partir de então com a juventude angolana. Por causa dessa responsabilidade, eu acredito que virão coisas melhores a partir desse instante. Aumentar a qualidade dos trabalhos vencedores representa a outra fase deste projeto. Por isso, o mercado nacional também está convidado a contribuir. Os três classificados cumprem com esse requisito, que era o principal. E acredito que esteve dentro da nossa expectativa, correu bem. E eu acredito que vamos agora ter o desafio de implementar o projeto em parceria com as instituições competentes nesta área. Nós faremos aquilo que nos seja possível para interessar a indústria, a indústria angolana, para a aplicação prática destes projetos. Mas vai depender, obviamente, não da Infrasat. O concurso lançado em abril do presente ano, por ocasião do Mestre da Juventude, é uma iniciativa da Infrasat, apadrinhado pelo Secretário de Estado da Juventude e com o apoio institucional dos Ministérios da Juventude e Desportos e das Telecomunicações e Tecnologias de Comunicação.